O catálogo desta fábrica de máscaras no Rio de Janeiro tem mais de 3 mil modelos, mas no carnaval de 2013, uma delas promete se destacar mais que as outras, a do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. A reprodução do ministro, relator do caso, Mensalão, pode ser encontrada ao lado de outro rosto que ficou conhecido em 2012, a da pintura do Echeomo destruída na cidade de Borja, na Espanha, pela pior restauração que se tem notícia. Mas a dona da fábrica, a catalã Olga Giber, conta que a máscara do ministro é a que faz mais sucesso, com 24 mil unidades vendidas. Para Olga, esse sucesso vem do fato de Barbosa ser visto como super-herói por ter julgado uma série de pessoas e ter conseguido o que parecia impossível, decretando a prisão delas no processo do Mensalão. A fábrica existe desde 1958 e usa a repercussão que certos personagens têm na imprensa para escolher os novos modelos. É na mídia que o designer Sergio Arruzá vai buscar a expressão ideal do personagem que vai ter o rosto transformado em molde. A cada dia, são produzidas entre 3 mil e 4 mil máscaras.